Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Olá! Enquanto os bantos se miscigenavam, quando os bantos se miscigenavam, os jejees ou daomeanos, os jejees ou daomeanos constituem um povo africano que habita Tongo, Gana, Benin e as regiões vizinhas, representando no continente os jejees ou daomeanos, são um grupo étnico muito vasto que inclui vários grupos e falam primariamente o... São um grupo étnico muito vasto que inclui vários grupos e falam primariamente o FUFUD, como... assim como... São um grupo étnico... Os Fulani encontram-se na África...